Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a construção do nosso abrigo e a playlist desse abrigo vai estar aqui na descrição do vídeo e no final de todo o vídeo tem uma dica extra, então fica até o final. Roda a vinheta! Esse vídeo é um oferecimento Spot, resgate e comunicação onde o celular não pega. Pensou em equipamentos táticos e outdoor? Pensou em Victus? Croster.com.br, equipamentos originais e de alta qualidade. E Marte, a maior loja de equipamentos táticos e de aventuras de São Paulo. Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia de fazer a nossa cama suspensa. Então vamos lá, vamos ver aí se vocês aprendem com os meus acertos e principalmente com os meus erros. Bora trabalhar! Apesar de já ter limpado o terreno da última vez, tive que limpar tudo de novo dois dias depois, porque caiu muita folha e cresceu mato. Em dois dias cresce mato. Mas eu até achei bom eu ter que passar pelo menos esse rastelinho, porque se tiver algum bicho que entrou, que veio aqui, uma aranha, uma formiga, enfim, já vai sair e eu posso trabalhar mais sossegado. Mas parece que vai ser uma constante. Eu acho que toda vez que eu vier para o abrigo, eu vou ter que dar uma varridinha aí para ficar mais tranquilo de trabalhar aqui. Aí eu trago sempre um pedacinho de lona, que é para eu colocar o material, para não perder e para poder sentar, ajoelhar em cima, sempre dar um conforto a mais, né? Esse cavalete aqui que eu sentei, tem vídeo dele e também o vídeo de uma cadeira que eu vou trazer para cá logo, logo. Vale a pena vocês darem uma olhada, é um negócio bem interessante que vai ajudar a cortar esses troncos. E falando esses troncos, vale a pena repetir. Esses são pontaletes, são árvores de reflorestamento e eu estou reutilizando. Elas foram usadas para uma construção, eu peguei e estou reutilizando. Então elas estão bem estragadas, algumas com os bichos, com os insetos que eu nem sei, estão meio que comendo elas. Depois eu vou dar uma limpada, mas vão servir ao propósito. Então eu vou dar uma olhada, então eu vou dar uma olhada, então eu vou dar uma olhada. Eu não quero aprofundar muito esse corte para não enfraquecer a haste, então eu vou fazer um dente também na transversal aqui. Caras, o abrigo fica aqui na mata em torno do centro escoteiro Jaraguá. Eu estou fazendo aqui inclusive para eles poderem usar também, tá? E sempre que eu chego aqui para construir alguma coisa, tem um monte de macacos prego na área, eles vêm para cima e ficam me ameaçando, fazendo barulho, vocalizando, quebrando o galho. Mas eu não tenho medo não, porque eu sou o primata mais evoluído dessa história aqui. Macaco prega um bicho sem vergonha. Estão a uns 10 metros do abrigo, estão escutando a gritaria? Estou se escondendo atrás da folha. Estou te vendo, meu amigo. É. Esse é um filhotão. Bom pessoal, deixa eu falar um pouco sobre a altura da cama aqui. Olha o formigo, olha. Eu queria fazer a cama o mais alto possível, para que eu ainda conseguisse colocar, tocar os pés no chão, para ficar confortável. Posso até colocar um tronquinho depois, mas quero fazer bem alta por três motivos. Primeiro, para dar para ver embaixo, se não entra nenhum bicho e tal, para dar para limpar com facilidade embaixo da cama. Segundo, para eu colocar o meu equipamento, o meu equipamento vai ficar jogado aqui embaixo da cama, protegido da chuva. E terceiro, se eu tiver uma visita inesperada no refúgio, ela pode, é claro que com isolante térmico, dormir aqui no chão. A gente limpa bem, não é o ideal, mas dá para dormir. Põe isolante térmico e dorme no chão, fica tipo um beliche, se é que eu posso chamar assim. Mas o que eu vou fazer? Eu vou encaixar ele aqui e vou riscar aquele lá depois desse encaixado. Não adianta que ele nivelar pela altura, porque os troncos são tortos. Então, vou fazer isso no olho. O primeiro encaixe está pronto. E agora, vou fazer o segundo com ela reta aqui. Para não derrubar nenhuma árvore, eu aproveitei o máximo espaço aqui. Então, essa árvore aqui ficou. Obviamente, não vou derrubar. Mas vou usar para escorar, para encostar aqui. Vai dar um pouco mais de firmeza no abrigo. Estou pensando ainda se eu escoro alguma das hastes do outro lado naquela árvore grossa. Acho que não vai precisar, porque está bem firme isso aqui. Vamos lá. Ficou perfeito. Vou amarrar. Lembrando que eu estou usando sempre esse nó aqui. Primeiro porque eu expliquei, para simplificar para vocês aí. E porque é um nó que usa pouquíssima corda. E combina muito bem com o paracord. Vamos lá. Claro que eu poderia ter usado uma infinidade de nós aqui. Mas vamos padronizar, vai. Outra vantagem desse sistema aqui é que, como são dois nós, eu estou fazendo sempre cruzando. Se um soltar, o outro ainda fica preso. E o segundo nó passa por cima e aperta ainda mais o primeiro. Pô, estou gostando desse sistema aqui. Ele está bem aqui, olha lá. Estão vendo? Vou dar um zoom lá. Pulou. Vou usar esse tronco aqui para gabaritar, para saber a altura exata, não fazer uma cama inclinada. E depois, de repente, eu posso usá-lo como um apoio aqui também. Vamos pensar. Limpando e tirando os nós também, para na hora que eu apoiar as transversais não ficar desnivelado. Tá bom. Vou medir, fazer os dentes e vou amarrar. E se por acaso, depois, quando eu colocar as transversais um lado ficar um pouco mais alto, eu posso, talvez, cavar um pouco a terra e enterrar um pouco o tripé e aí eu nivelo. Esse banquinho foi a melhor coisa que eu já fiz. Você não sabe o que está me poupando de dor nas costas. Ó, incrível. Segundo dente feito. Vamos fazer os dentes agora na transversal e vamos encaixar e amarrar. Olha o bicho aqui dentro, comendo a madeira. E agora eu vou usar a cabeça. Ao invés de dar o segundo nó aqui, eu vou amarrar o outro lado e depois eu dou o segundo nó lá e depois dou o segundo nó aqui. Assim, se tiver algum erro, eu fiz um nó só errado e aqui já está preso, não vai cair. Um dos motivos pelo qual eu adoro garrafa térmica é que eu pus água gelada aqui e isso vai ser muito melhor do que água em temperatura ambiente. Acho que 38 graus hoje, está um calor insuportável. E essa água vai descer, que é uma beleza. Cara, geladinho. Desculpa fazer inveja para vocês. Eu sei que vocês vão terminar esse vídeo e vão tomar água gelada. Agora sim, vou buscar os pontaletes para fazer as transversais. Toca caminhar e carregar peso. 38 graus. Mas vamos lá. Merece um like, vai. Quero que fique no tamanho exato. Não quero que passe muito, porque depois eu quero fazer as laterais. Outro lado. Outro lado. Estou amarrando aqui, nessa primeira volta, os três juntos. Vou fazer uma constrição aqui nos três. Bom pessoal, a primeira etapa está pronta. Ficou bem firme aqui. Só que está anoitecendo. Eu continuo nesse vídeo, mas em tempo real amanhã. Deixa eu fazer uma interrupçãozinha aqui para convidar vocês para conhecerem a minha loja. Lá tem as minhas facas feitas pelo grande Ricardo Vilar, já com os modelos 2020. Tem as minhas mochilas feitas pela renomada Cúrtulo. Os abrigos feitos pela armadeira grande Rafael. Agora tem as canecas de madeira maciça, feitas pelo Joilson. E não deixe de conhecer o meu curso online. São 105 capítulos, 8 horas de vídeo, com absolutamente tudo o que você precisa saber para um camping, para uma expedição, para um trekking, para um hiking e muito mais. Mas vamos voltar para o vídeo. Fala pessoal, mais um dia aqui. Hoje o tempo virou, está garuando um pouquinho. A previsão do tempo errou, é claro. Mas foi bom eu ter passado essa noite em casa, porque eu fiquei pensando no abrigo e decidi fazer a cama com as travessas feitas de corda. Porque eu comecei a calcular, para preencher essa cama toda com o pontalete, eu ia gastar mais pontalete do que na estrutura inteira. Além disso, corda vai ter duas vantagens. Eu acho que a cama vai ficar um pouco mais confortável. Claro que eu vou ter que colocar uma lona por cima ali, ou um isolante térmico. E também não vai juntar bicho. A madeira fica mais fácil de ter uma aranha, um bicho ali, enfim. Corda também pode ter, mas dá para ver ali. A possibilidade é menor. Acho que dá para fazer uma limpeza quando eu chegar para dormir no abrigo com mais facilidade. Eu comprei, então, o sisal. Escolhi o sisal como corda, porque é bem mais barato, biodegradável. Enfim, eu acho que tem mais a cara do abrigo também. Só toma cuidado quando for comprar sisal. O sisal tem que comprar um sisal de boa marca, porque a gente já teve algumas ocorrências de sisal feito por trabalho infantil. Então, garanta que você vai comprar de uma marca que não faz isso, é claro. Bom, bora trabalhar. Primeira coisa aqui. Se eu tivesse decidido pela cama de corda logo do começo, essa travessa aqui teria sido colocada do lado de fora. Eu teria feito essa mais comprida e aí colocaria essa do lado de fora. Quando eu pesasse, ela ia forçar aqui, ia reforçar. Mas eu não vou refazer tudo isso, até porque a cama ficaria larga demais. O que eu vou fazer aqui é reforçar essa marra aqui, para quando eu deitar, ela não puxar essa travessa para dentro aqui. Vamos lá. Reforçar o outro lado aqui, sempre visando amarrar essa nessa daqui, que é para ter essa tração, que é para quando eu deitar, não puxar para cá. Para início de conversa aqui, eu vou fazer um nó, não aqui, porque se eu fizer aqui, talvez fique correndo para dentro. Eu vou fazer aqui e aí passo para cá. Vou começar com um nó aqui para fazer um stop, um nó aqui, também para não precisar não desenrolar. E vou fazer aqui um nó constritor. É um nó semelhante ao fiel, mas que eu gosto mais, tanto o fiel quanto esse nó, tem tutoriais aqui no canal. Vou deixar um bom rabicho para poder fazer depois o arremate. Para vocês verem aí, passo por cima, por dentro do X. Deixa eu deixar um rabichinho aqui para arrematar. Pronto, já não sai de jeito nenhum isso daqui, ainda mais com o sisal, o sisal é uma corda aqui, cola na madeira. E agora eu vou começar a enrolar daqui para lá. Vamos lá. E aí, como a teoria é diferente da prática, né? Claro que mesmo tendo preparado esse monte de corda aqui para desenrolar bonitinho, para não ficar dando nó, ela deu nó. Então, se isso acontece com você, saiba que você não é o único. Bom, eu estou passando aqui sem apertar, porque depois eu vou dividir direitinho a distância, à medida que a corda acabar. E aí eu dou o aperto final e a gente vai ver como eu vou fazer isso, que eu ainda não sei. Vamos trabalhar. Bom, vai faltar um pouco de corda, isso não me preocupa muito, porque eu emendo aqui e faço isso com relativa facilidade. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Como eu apanhei da corda, na primeira metade ali, no primeiro novelo, eu arrumei ele bonitinho para desenrolar e deu tudo errado. Esse daqui eu falei, ah, não vou arrumar de novo, porque ele vai enroscar do mesmo jeito, então eu não enrolei direito, peguei como ele veio da loja e apanhei dobrado. Melhor fazer e apanhar menos, mas está tudo certo. Mais uma volta e vou dar um aperto. Bom, já daria para usar a cama assim tranquilamente, mas como eu sou perfeccionista, eu vou tentar passar umas cordas de assim, e aí vou tentar nivelar de baixo com a de cima, eu acho que vai ficar quase uma rede e vai ficar mais confortável. Eu gasto um pouco mais de tempo agora, mas vou ter noites mais confortáveis, então vale a pena. Melhor jeito de cortar sisal, você ficar esfregando a faca, ela dança em cima do sisal, mesmo estando bem afiada. Assim vai que é uma beleza. Bom, vou arrematar aqui com fial e vou fazer um a um, porque não vai dar para passar o novelo todo trançando por aqui. Olha que beleza, estou arrematando tudo com esse nó constritor aqui, pessoal, é um dos meus nós preferidos. Faço ele, depois faço um nozinho aqui, para ele não escorregar e para arrematar, para o sisal não ficar desenrolando, e depois vou cortar as pontinhas, vai ficar uma beleza. Errei, eu tinha que ter começado invertido para fazer o efeito rede, vou ter que tirar e começar de novo. Ó, se essa eu comecei por cima, agora eu tenho que começar por baixo dessa, por cima dessa, e aí sim eu vou ter uma malha, claro né, burrão. Agora eu estou pegando o jeito. Se uma cama dessa não merecer um joinha, eu não sei o que que merece. Fala-se, não ficou legal? Vamos experimentar? Vamos lá. Dá para sentar aqui, tranquilamente, ficar batendo papo com vocês, e dá para deitar. Ah, fala-se, isso aqui não está uma delícia. Oh, mundão. Mas não acabou não, ainda pode melhorar, e depois tem uma dica extra. Vamos para o toque final. Assim, nem pinicar o sisal, o sisal vai pinicar, vai ficar perfeito. Mas não acabou não, tem dica extra que eu gravei antes de terminar a cama aqui, vamos ver. Bom, vocês me viram nesse vídeo, limpando o tronco, fazendo esse trabalho aqui. Com a minha faca eu posso fazer isso, porque o contrafio dela aqui não é afiado, então dá para eu segurar tranquilamente. Claro que usando luva, para não correr nenhum risco. E esse contrafio já não é afiado por causa disso, e para eu poder fazer aqui um batone, sem detonar demais a madeira que está batendo. Enfim, mas tem um porquê. Nos modelos 2020, esse é o modelo antigo, esse ângulo aqui ainda é inclinado, ou seja, fica um pouquinho mais cego. Mas pode ser que você tenha uma faca que tenha o contrafio afiado. Então vou ensinar um jeito de você adaptar para fazer isso daqui, para tirar casca, fazer uma raspagem, enfim, o que você achar necessário aí. Vamos precisar de um tronquinho, vamos pegar. Bom, peguei aqui um tronquinho, agora eu vou pegar a minha faca e vou espetar no finalzinho dele aqui, mais ou menos aqui, com a maior profundidade que eu conseguir. Muito cuidado para fazer isso na hora que você for espetar, porque se você não tiver uma faca boa, a mão pode correr para a lâmina. Espetei aqui, agora eu vou batonar um pouquinho aqui para aprofundar essa medida aqui. E está feita a nossa arte. O que eu vou fazer agora? Vamos voltar para cá. Agora é só segurar no tronco e você pode sair raspando. Olha, dá para fazer até uns feather sticks aqui com essa dica aqui, olha que beleza. Olha isso aqui. Acabei de inventar um fazedor de feather stick. Mas realmente fica bem mais fácil trabalhar. Devia ter feito isso até com a minha, que não tem o contrafio afiado. Olha que beleza. Bom, e se vocês gostaram dessa cama, quer dizer, desse vídeo, não deixa de deixar seu like, inscrever-se no canal. Tá bom? Compartilhe o vídeo, a gente está quase chegando a um milhão e eu estou muito, mas muito feliz com isso, pessoal. Quero agradecer a todos os membros do canal, vocês ajudam muito isso aqui, só foi possível por causa de vocês. A todos os escoteiros do Brasil, eu sou embaixador dos escoteiros com muita honra, com muito orgulho. Especialmente para o pessoal do Centro Escoteiro Jaraguá, para o Tico, para o Edson, muito obrigado. E mandar um grande abraço para todos vocês, se a gente está chegando a um milhão é por causa de vocês. Valeu, pessoal. Fui ou fiquei? Acho melhor começar a fazer a cobertura do abrigo, porque se começar a chover eu estou ferrado. Mas isso fica para o próximo vídeo.